Outro acidente aconteceu em Inhapim. Uma carreta que transportava carga de cebolas tombou na BR-116, na Serra do Cachoeirão. O motorista teve ferimentos leves e a carga ficou espalhada às margens da rodovia. Uma equipe da Eco Rio Minas prestou socorro à vítima, sinalizou a pista e controlou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.